Hora da Música Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça, a casa da galinha A galinha e o galo carijó Lá na casa da galinha pintadinha Pra comer sempre foi uma fila Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, poupil, perdeu a vez A galinha e o galo carijó A galinha pintadinha Antes de dormir Tem sempre uma folhinha Toma, põe, corta, dente e historinha É um sonho da vida A nossa amiguinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis A galinha e o galo carijó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis